Então, esse botão é branco, tem um edificador que acessa o carro, pressiona, segura o botão, vai soltando Agora, 30 segundos! Capê, ó, peraí É detonar e é branco! Esse conteúdo é gravado em ente.live de segunda a sexta, a partir das duas da tarde Ah, Lucas, vai dar certo, vamos iniciar essa porra aí, você vai ver, vai dar certo, João Eu perdi um pouco, eu perdi Aquilo era só um teste, mano Era só um teste Essa bomba agora tem o botão detonar branco, tá? E o outro módulo é o timer normal, o outro é um que parece tipo um Pac-Man, tá ligado? Deixa eu procurar aqui Ele parece tipo um Pac-Man, mano, tá ligado? São vários quadradinhos assim Ah, achei, achei, respeito dos labirintos, ah não, labirinto não Esse aí, ele é 2, 4, 5, a quinta, o quinto quadradinho da primeira fileira, ele é verde O primeiro da segunda fileira, ele é da esquerda pra direita, né? Na horizontal Ele é branco E aí lá embaixo, a penúltima linha, o primeiro é um triângulo vermelho E o terceiro é o outro risquinho verde Tá O que faz aí? Tá, então eu vou começar, Fred Encontra o labirinto com as mesmas marcas circulares O desarmador deve navegar com a luz branca até o triângulo vermelho Utilizando os botões da seta Aviso, não cruze as linhas mostrando no labirinto Ah, tá, só eu posso ver pra essas linhas Tem umas linhas... Tá, mas tem que ser rápido, e aí? Eu tenho que botar pra baixo só? Tá, qual que é... você tem aonde com a luz azul? A luz azul? Não, a luz branca A luz branca é o primeiro ponto da segunda fileira na horizontal Tá, e onde tá o vermelho? Ele tá embaixo de mim Ele é o primeiro ponto na penúltima linha na horizontal Tá, então deixa eu ver aqui Você tá aqui em cima E você tem que chegar no vermelho Doze segundos depois Agora tá com uma pressão muito grande E você não tá correspondendo Eu tô perdido aqui, calma Mas aqui no mapa mostra os pontos Quais pontos são esses? Então, tem uns pontinhos verdes Eu tenho que pegar os pontinhos verdes E depois ir lá pro vermelho? Eu não sei Você tem que saber, eu sou eu Eu tô aqui numa sala com uma bomba E você tá aí no escritório Peraí, senhor Tenta aí duas casas pra baixo Deu, deu, duas casas pra baixo Deu? Tenta uma terceira Não, errado Deu errado Ai, mesmo Aqui parece Mano, eu tô muito perdido Esse aqui é muito difícil Ai, aquário Ferrou Mas só tem isso aí Tem um monte de fotinho Mas você falou que o ponto verde Tá, e os pontos verdes, cara O ponto verde significa algo Não tem nada falando de ponto verde aqui Encontra o labirinto com as mesmas marcas circulares O desarmador deve navegar pra luz branca Ai, eu consegui sozinho já Consegui, consegui sozinho Agora o de números ali O número de números ali Tem um X com um I no meio Tem um C Dentro de uma bolinha Tem um Y virado com um F na ponta, parece Tipo um Fzinho pequenininho Parece um mini F com duas pernona Tá, achei E tem outro que parece uma bunda Dois coco e o cara tem um pintinho C Aí vai pra bunda Bunda Qual que é? Tem um X com um I É, um X com um I no meio E depois um mini Fzinho Isso, coloca aí o X e o mini F Beleza, foi E agora? Tá, agora é o botão, né? É O botão é branco Isso, só faz 50 segundos Tá aqui detonar, detonar Ela não Ela tem duas pilhas só E o botão Esse botão é branco Tem onde ficar dois acessos Ficar, pressiona, segura o botão Vai soltando Acordo, 30 segundos Capê, ó Peraí É detonar e é branco 20 segundos É branco e tem indicador de acesso Ficar, pressione, segure o botão E vai soltando o botão pressionado Vai soltando devagar Não é, Aquário 5 segundos, socorro Eu tô pegando meu caderninho Eu só apertei e não segurei Eu só apertei e não segurei Eu salvei a minha vida Eu salvei a minha vida Tinha alguma barrinha do lado do botão? Tinha alguma barrinha de volta do botão? Eu não vi, velho Eu não vi, velho Eu não vi, velho Olha, uma faixa azul Quando o botão tiver Faixa branca É isso, tinha uma faixa azul Então você tem que falar Ah, mas você falou aqui Mano, eu falei que o botão era branco e detonar Aí você tinha que me perguntar E tem alguma faixa do lado? Aí eu ia dizer sim Ou não Eu não ia saber que era crucial Mano, cara, você é o cara do caderno E eu resolvi dois enigmas sozinho Mas ali pareceu muito confuso Deixa eu te mandar aqui, olha Olha como que é o único Eu não posso ver isso, eu não posso Não, esse aqui acho que você pode, labirinto Já que passou Ah, então não pode, não pode Não pode, não pode Olha lá, agora é Dobre o seu dinheiro, Aquário A tarefa é clara, mas o cronômetro não se importa Com sua carga de trabalho Cinco minutos Seis módulos, Aquário Aquário, Aquário Vamos começar os que a gente sabe Vamos lá Só vamos neles Vamos lá então, Aquário Aquário, seis módulos, Aquário É muita coisa Prepara aí, segura o caderninho, Aquário Estou segurando aqui Segura esse caderninho Caderninho tem 24 polegadas Mas estou segurando ele Foi, foi, beleza É, fios Tem, 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 deixa eu ver Tem dois de fios Eu vou no primeiro de fio O primeiro é um azul, dois vermelhos e um branco Tá Ele fica atrás da caixa São quatro fios, né Quatro fios Azul, vermelho, vermelho e branco Tá, dois vermelhos Caso o último fio for amarelo E se não houver fio vermelho Mas tem vermelho Caso Se houver exatamente um fio azul Corte o primeiro fio Tá, tem fio azul Mas tem dois vermelhos e um branco Caso contrário, tá Não, pode cortar o azul Primeiro Cortei, beleza Deu certo Ah, sei Agora o outro branco São dois brancos Um vermelho Um azul Um branco E um azul Ao todo são seis, né É, ao todo são seis Três vermelhos Três, desculpa Três brancos Dois azuis e um vermelho Se não houver fios amarelos E o último dito O número de cereal for limpo Corte o terceiro fio Corte o número de cereal do fio É, não O número é par É, número seis O número de cereal Ah, então tá Caso contrário Se for exatamente um fio amarelo E não houver mais fio branco Mas tem dois brancos, né Tem, tem dois brancos São três brancos Se não houver fio vermelho Corte o último fio Tem fio vermelho Caso contrário Corte o quarto fio Tá, então Se tem branco, vermelho e azul Corta o quarto É, é a última opção Daqui da lista Pois é, deu certo Deu certo, deu certo É, agora Agora símbolos É, loucos Lá do God of War É o C ao contrário Com um quadradinho no meio Pera, deixa eu encontrar Tá É uma cobrinha Ou um N Meio flipado Tá, achei É, mano Parece Uma Um triângulo Com três pernas E uma estação Conectando nele, mano Tipo uma mangueira Conectando É tipo uma nave alienígena Com um bagulho Conectando nela Pra dar gasolina, velho Tem três perninhas Tá E aí depois é o F pernudo Aquele F que tem as pernas high-tech Tá, começa com o F F, deu certo Alienígena Alienígena Não era alienígena, Aquário Como assim? Não era o alienígena Qual que era o outro que tinha? Era o N high-techzinho Lá pra sua snake Tá, o N, N, high-tech Aí foi, agora foi Alienígena Aham, e o C, beleza E o C Aí é o outro O outro desses números É o H Ou aquele N lá Com o telefonezinho em cima Mas acho que é o H Vamos chamar de H O símbolo do God of War É um 6 Meio tortinho assim em cima Achei E um E ao contrário Com dois pontos em cima Tá, começa com o 6 6 E E O H H Beleza, foi E o C, o F É, aí tem agora dois botões, cara Um é amarelo que tá escrito aperte E um vermelho que tá escrito aperte Tá, algum deles tem alguma barrinha do lado? É, os dois tem barrinha do lado A barrinha tá apagada Achei E tem duas pilhas Não, um é amarelo que você falou É, um é amarelo Se o botão é azul, não Se o botão Botão, botão Se o botão é amarelo Pressiona e segura E vai soltando o botão pressionado Ah, eu Aí apareceu alguma barrinha É, eu pressionei e apareceu Aí eu solto Qual que é a cor da barrinha? É branca Tá Branca, eu solto quando o marcador de tempo estiver Em um, em qualquer posição Em um? É Deu, deu certo, deu certo, deu certo Tá, tá Agora o vermelho, agora o vermelho Vermelho É aperte vermelho, aperte vermelho Tá E o Azul, azul Botão é vermelho, tá escrito segure Deve ser a mesma coisa, né? É, tá escrito aperte e é vermelho Se nenhuma dessas opções funcionar Clica, vai soltando o botão pressionado Vai e vê se tem alguma barrinha É, não, ele tem barrinha Barrinha branca, barrinha branca Rápido, Aquário, 40 segundos É no 1 então, ué Espera aí, vou esperar chegar no 1 então Deu certo, Aquário Deu certo Ah, gente, é muito bom em desarmar bomba Gente, é muito bom Só demora 5 horas Essa foi intensa Agora tem barrinha nos botão, mano É um manual gigante Ó, foi melhor que o Matheus nessa já Vamos subir agora Meu Deus, os seus melhores Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri